Olo pra mim achando que eu ia me iludir Mal sabe ela que eu sei que é só mais uma bela atriz E nós no peão na quebra de nave latrada Fica tranquila a gata, cai de boca que ninguém vê nada E como de costume mais uma pra distração Fala que ama, ama o jeito do leão O Jaco da la corte pra chamar toda atenção E a Juliette na face rouba as penas e mais um refrão No porta-luvas tem um skunk do bom Que se envolve na selva do leão E ela sabe que é minha distração Toma a ciroca e a calcinha no show E o chapariz tem um whisky do bom Só não se apega nesse meu jeitão No porta-luvas tem um skunk do bom Que se envolve na selva do leão E ela sabe que é minha distração Toma a ciroca e a calcinha no show E o chapariz tem um whisky do bom Só não se apega nesse meu jeitão É que amanhã eu vou sumir no mundão É que amanhã eu vou sumir no mundão E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma